Um dia o Gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi embora E entre frases escoltada Ele falou assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que nunca gostou De mim Só me mijou Me mijou Me mijou fora E pense-fue 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 Te mexer Te no cu Num concurso Num concurso Num concurso de freira E torna-te um apu Um apu Um apu Um apu Pura donzela Um dia o Gago me falou Um dia o Gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi embora E entre frases escoltada E entre frases escoltada Ele falou assim pra sua amada Uma canção que dizia assim Você que nunca gostou Você que nunca gostou Nunca gostou Nunca gostou de mim Só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Fora E pense-fue E pense-fue 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 Futuramente Te mexer Te no cu Num concur Num concur Num concurso de freira E torna-te um apu Um apu Um apu Um apu Pura donzela Pense-fue